A paz a todos, eu estou aqui para fazer um convite muito especial. A paz a todos, eu estou aqui para fazer um convite muito especial. A paz a todos, eu estou aqui para fazer um convite muito especial. A paz a todos, eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Eu estou aqui para fazer um convite muito especial. A paz a todos, eu estou aqui para fazer um convite muito especial. A paz a todos, eu estou aqui para fazer um convite muito especial.